Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E galera, eu vou fazer essa loucura aqui, tá? É a melhor decisão da minha vida? Não necessariamente, mas a gente vai tentar declarar essa guerra aqui. Deixa eu inclusive ativar esse forte aqui. Isso é importante pra mim. Eu vou gastar muito dinheiro. Doze, perfeito. Você, por favor. Vem pra cá. Deixa eu posicionar ali. E a gente vai declarar a guerra quando nós estivermos... Oh, crap. Tem navios ingleses por aqui? Não, tem navios espanhóis indo pra cima. Eu acho que tá de boa. Tá, mas os espanhóis saindo daqui, esse cara sai e me destrói. Talvez eu tenha que posicionar ele aqui. Pra ver que é mais próximo. Oh, espanhóis, vocês podem voltar pra cá e bloquear aquilo ali, por favor? Você tá me zoando, pô. Como que tá isso aqui? Vamos ver se vai cair. Não caiu, perfeito. Realmente, os navios desse cara saíram. Não posso declarar guerra agora, não adiantaria. Inclusive, eu preciso de um diplomata de volta. Oh, crap. Tem 14k de exército aqui. Ok. Retirada da estratégia. Ele provavelmente vai se defender aqui. Uau, aqui tem 15k. Ele não vai se defender ali, não. Ele vai tirar algumas outras coisas. Tá, isso foi ruim. Batalha naval acontecendo. Perfeito. Era isso aqui que eu precisava. Ah, como que eu vou fazer isso, galera? Em teoria, ele pode vir daqui. Você me daria acesso militar? Não. Tá, então, peraí. Eu já sei, galera. Vamos subir ali. Perfeito. Como é que tá isso aqui? Oh, crap. Tomaram, eu vou. Vamos lá. Deixa eu abraçar isso aqui. Deixa eu pegar minha tech militar. Eu preciso mudar vocês. E eu preciso pegar isso aqui também. Eu preciso colonizar isso aqui, que vai me custar muito dinheiro. Mais do que eu gostaria. Eu preciso fazer coins em você. E eu preciso declarar essa guerra. Tá. Não acredito que eu vá conseguir ganhar essa guerra aqui sem... Sem chamar meus aliados. Ah, galera, que loucura. Quantos dias pra lá? 10 de agosto. Uau, 40 dias. E pra cá? 10 de agosto do mesmo jeito. Também 40 dias. Se eu viesse assim... Não consigo? Você vai me dar acesso militar? Não. Tá, então, realmente tem que ser assim. Let's go. Ahn... Oh, não. É. Já era. Dá acesso militar, pô. Já era, galera. Você venha pra cá. Não acho que Castela vai mover esse exército daqui tão cedo. Por favor, cheguei a Landerro primeiro. Boa. Tá. Vem pra cá. Colocar todo o meu exército ali. Não acho que Castela vai mover esse exército ali. Que é bem ruim. Ah, que pena, galera. Que isso? Corporate Siege. Conseguiu vir pra cá? Não. Ok. Eu teria que pedir acesso militar pra você. Você me daria. Consegui lá perto? Não. Castela? Também não. Ok. Se eu oferecer? Não. Beleza. Galera. Foi ruim, né? Foi ruim. Foi bom, não. Definitivamente não foi bom. Deixa eu chutar esse cara de volta. É, pra lá. Deixa eu... Deixa eu construir um Spineatwork nesse cara aqui. Quanto tá custando colonizar ali? Um Ducato. Dois Ducatos. Ok. Eu preciso muito declarar guerra nesse cara. Opa. Maravilhindo. Por favor, faça isso. Isso aqui é um forte nível... 3. Eu tenho um cara nível 5. Maravilhindo. Boa, Castela. É isso. É disso que a gente tá falando, meu querido. Vou tirar um regimento daqui. Aliás... Ah, eu vou tentar usar esse regimento. Por favor, attache em mim. Deixa eu mandar meu vassalo fazer isso. Vassalo. Vassalo. Supportive. Thank you. Você vai vir? Vem. Beleza. Chega aqui. Chegou? Tá. Essa não guerra contra Atlantis é ruim. A Roxy chegou também. Ah... Você não. Na verdade, eu quero fazer o seguinte. Pronto. Quero fazer Siege naquela ilha ali, galera. É isso que eu quero fazer. E agora... Eu gostaria de vir aqui. Também. Cara, será que... Fica muito de olho no exército... Francês. No exército inglês. Vocês estão parados? Vocês estão... Não. Vocês estão protegendo o Trade Noether, em teoria. Eu quero muito essa ilha. Eu preciso dela. Os caras estão demorando, tipo, dois anos pra chegar lá, né? Eventualmente vão chegar. Eventualmente. Muito bom a gente ter... Tomado a capital aqui, galera. Ter dado tempo. Tipo, maravilhoso. Oh, crap. Tomei penalidade de cruzamento, né? E esse cara tá com o general aqui. Não sei se a gente vai conseguir isso aqui não, galera. Talvez seja o Stack Wipe deles. Não foi, né? Não, não foi. Ok. Foi o Stack Wipe. Nossa. Se esses exércitos quiserem se recuperar, eu não vou fazer Shift Consolidante, não. Tô perdendo muita grana. Eu consigo... Pegar dinheiro de você. Só em 65 que eu vou conseguir. A pior das hipóteses, a gente pode vender um pouquinho de Crowland. Não é o ideal. Mas... Eventualmente a gente pode fazer isso. Daqui a pouco eu posso, inclusive, clicar pra tomar um pouco de Crowland. Ok. Então, mas a gente faz isso. Infelizmente aqueles 40 Ducatos que eu utilizei, né? Pra... Pra fazer Embrace. Acabou custando caro agora. Deixa eu olhar uma coisa. Você já me ama? Não. Você me ama? Não. Ninguém me ama. Vamos lá, galera. Você tá em Tech 5? Tech 5? Tech 4? Tech 5? Tech 5? Tech 5? Tech 5? What the fuck? Eu preciso declarar guerra nesse cara. Eventualmente, tá? Eu tenho que reconquistar essas coisas aqui pra Augers. E talvez fazer mais alguns assados aqui. Eventualmente aquilo ali vai acontecer. Não por enquanto. Aqui não tem ninguém que tem clans, né? Basicamente aqui quem tem clans é somente Portugal. Tá. 21%. 42. A gente vai conseguir... Uma boa coisa, né? Deixa eu ver quantos exércitos tem aqui. Um. Beleza. Ok. Deixa eu ver mais um tique mensal, ok? Você pode ir pra cá, por favor? Vou pegar esse exército aqui e levar... E fazer singe aqui, ó. Nessa ilha. Esses... Esses pontos menores fazem diferença. Eu quero ir... Pro legalismo, por favor. Thank you. Posso usar uma interação. Que é isso? Corrupção de menos dois. É interessante. Eu vou dar de bens. A gente ganha grana. Mas... Você, por favor, venha pra cá. Em teoria, você tá... Não, você já pegou tech 5. E você? Tech 4 ainda, ok? A terra tá bem atrás. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos ter uma batalha naval aqui. Você tem... Um heavy ship. Aqui tem... Tem 3. Então, essa batalha naval aqui é nossa. Tranquilo. Acho que não tem mais grana. Deixa eu ver. Quem beira tem? Quem beira tem? Você não precisa ficar comigo. Deixa eu ir pra beira só pra fazer coisa aqui. Quanto de war score você tem? Você tem 14. Yes! Boa, galera. Boa. Eu preciso agora, de alguma forma, tirar a Inglaterra. Seria maravilhoso. Eu tenho acesso por Castelo. Mas, aparentemente, eles não querem me dar acesso. Poderia pedir acesso pra você. Eu acho que você me daria. É, você me dá acesso. Me daria acesso militar. É, acesso naval, perdão. Acesso naval, não. Mas, acesso militar, sim. Por favor, faz aquilo ali. E daí, a gente vai tentar tirar a Inglaterra, de alguma forma. Inglaterra vai ser um pouquinho mais difícil. Você explorou o Caribe em si? Boa. Eu consigo explorar aqui? Explora a costa do Caribe lá. Seria uma boa ideia. Se eu chegar lá, que dia? 4. Fique um solidente. Pra... Pros regimentos ficarem mais fortes. Pra gente conseguir derrubar aquilo ali de uma vez por todas. Derrubado. Beleza, ok. Vamos fazer essa cirzinha aqui. Que a gente consolidei de novo. Vamos torrar todo o Manpower. Eu não pretendo clicar aqui por enquanto. A gente tá fazendo uma grana agora, né? Porque a gente tá fazendo looting aqui. Como tem looting aqui, eu vou fazer lá também. Bom, guys. Castela já fez essa seed aqui. O problema é ali em cima, né? Eu tenho que vir fazer esse aqui em cima. Você tem guerra contra quem? Castela e eu, basicamente. Você tem... Tem exército. Tem exército. Tem exército, os caras. Beleza? Peguei isso aqui. Cadê você? Vou pegar esses caras, por favor. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Tem só o cara do Landman. Tem esse aqui. O pior é que eu preciso desses pontos. A próxima tech, tech 6, faz uma diferença, tipo, brutal. Tá, galera? Brutal. Multiple wars. Fight another war. 30 de attitude towards enemies. Aquilo ali não vai perder, né? Vai ser um pouquinho... O quê? Provinças ocupadas? What? Seria interessante dar um backstab nesses caras. O Marrocos não viria. A Tunisia não viria de jeito nenhum. Oh, fuck's sake. Tunisia, você declarou essa guerra? Attacker. Declarou. Tá, eu preciso... Eu preciso pegar essas coisas. Pior que você tem muito exército aqui, né? Towards... É... Você, né? Esses caras tem 7k. Ele tem... Tem uma... Grande quantidade de exército aqui. Ah... Ok, eu preciso... Eu preciso... E pegar aquela... E... Guerrear contra... Clemson. Tenho três regimentos ali. Vamos pegar esses quatro aqui. Isso já vai... Fazer uma diferença. Come on, guys. Vem pra cá, por favor. Vem pra cá, por favor. Fica aqui pegando grana. Acho que é uma boa ideia. E daí eu vou declarar essa guerra contra... Você, cadê seu capital? Essa, né? Essa capital é essa. Capital nível 1. Isso aqui é um forte nível 2, salvo engano. É, ok? A gente precisa pegar isso aqui. Essas coisas. Ok. Deixa eu fazer isso. Ok. Beleza. Deixa eu vir pra cá. Sou rebelo aqui. Não tem ninguém. Declarar a guerra. Pesando viria. Posso chamar ele como cobeligenant. Acho que não vai fazer tanta diferença. Beleza. E meu conquist... De Dara. Oh, crap. Eu não tenho diplomata. Por favor, volte você. Togurto 4K. Você tem 3. Seria um 7. Nós estamos em mesmo nível tecnológico. Togurto é um nível tecnológico abaixo. Acho que dá, galera. Se eu precisar daqueles exércitos ali. Você ainda não foi tirado da guerra. A gente tá... Se bem que meu... Meu objetivo é aqui, né? Algarve. Como eu não tenho objetivo, eu não tô subindo o War Score. Não tá ticando. Hum. 155 do Cato. Se eu ganharia só 128. E eu fiz todo o serviço ali, basicamente. Tá. Eu preciso desse exército. Vou fazer uma coisa mais rápida. Mas por enquanto eu já vou declarar a guerra aqui. Reconcurso vai ser de Dara. Quero isso aqui como objetivo. Declare a guerra. Ok. E você vai pra cá. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Isso ficou um pouco mais complicado do que eu achava. Eu não queria estar envolvido em duas guerras agora. Mas seria isso. O que é isso? Se a gente tem que se envolver em duas guerras. Nós nos envolvemos em duas guerras. Eu espero que eu tenha escolhido o objetivo correto. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.